METALMORFOSE E eu estou mostrando pra vocês, nós estamos aqui no Vale da Osta Na verdade aqui eu estou num lugar chamado Santonhã Que fica muito pertinho da Suíça O que vocês estão vendo aqui atrás, ó, é o grande São Bernardo Que atrás daquelas montanhas ali já é território suíço Mais uma curiosidadezinha De novo, tudo na vida Teixeira seu preço Um pouquinho mais Faz um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente, André Um pouquinho, né? Vai! Jogo cantar Mais um ano Descente É ter um pouco de paz Se o meu dia até seu preço Isso não vai durar Se a gente está na história Vai terminar Gente, vamos lá, eu vou começar lendo a pergunta da semana Que é do nosso amigo Maciel Carvalho E vou entrar justamente no tema da semana da curiosidade do canal Metalmorfose Como foi para a banda a saída do Tavinho Godoy Algum tempo depois do lançamento do Ultimátum E como cada membro lidou com a situação nos meses e anos seguintes Ele continua aí E como ficou o relacionamento musical de vocês durante os anos que se seguiram Entre o Ultimátum e o Máquina dos Sentidos Bom, Maciel, a primeira coisa é o seguinte Depois que o Ultimátum foi lançado O Tavinho Godoy não saiu da banda, ele permaneceu na banda Na verdade, o Ultimátum foi gravado em 1984 E foi lançado em janeiro de 1985 Junto com o Rock in Rio O ano de 1985 foi um ano muito produtivo para o Metalmorfose Um ano muito bom A banda tinha acabado de lançar Ultimátum e a banda estava muito empolgada E compondo todo o material que faria parte do segundo disco da banda Com muitos shows e tudo mais, né? Tocando ao vivo E foi gravado uma demo em dezembro de 1985 A curiosidade é a seguinte O membro do Metalmorfose que saiu foi eu Justamente eu Eu preparei todo esse material com eles E dois meses antes deles gravarem Houve um desentendimento A gente era garoto Eu saí da banda E o material foi gravado pelo baixista Plínio Júnior O Plínio Profeta Esse material, a demo Incluiu maldição Incluiu rebeldia Minha droga ao metal Foi um material muito bom Muito bem gravado Que o Metalmorfose queria muito lançar Como disco Isso nunca aconteceu Por vários motivos E esse material, na verdade, ficou engavetado Ele nunca viu a luz do sol Ele ficou engavetado por muitos anos A fita demo ficou rolando As pessoas faziam cópia de cassete para cassete E o material ficou inédito Como um lançamento discográfico O próximo lançamento discográfico do Metalmorfose, na verdade, foi Correntes Foi um EP, com duas músicas Do lado A, Correntes Do lado B, Vivendo e Aprendendo Esse material foi lançado em 88 Pela gravadora Cid E a curiosidade é que o disco foi produzido pelo Memê Pelo Marcelo Mansur Aquele produtor mesmo que gravou com o Lulu Santos Fez tanto sucesso, trabalhou na Rádio Cidade no Rio de Janeiro Ele produziu o Correntes em 88 E o Tavinho só saiu da banda após isso E quando o Tavinho saiu, realmente, a banda mudou de nome Passou a se chamar Roxy Outro detalhe, antes que eu me esqueça O André Delacroix, no processo, também acabou saindo do Metalmorfose E Correntes foi gravada com o baterista, o nosso amigo Walter Costa Abração, Walter E falando também da segunda parte da pergunta do Maciel O relacionamento dos membros da banda Olha, a gente nunca mais teve esse contato íntimo, esse contato direto Mas nós sempre tivemos contato, sempre trocamos Antes não tinha e-mail, não tinha Face Mas sempre volta e meia, um telefonema, tinha alguma ocasião Ou a gente estava junto, né Principalmente o Tavinho e o Celso, o Celso Succovi Então sempre foi uma coisa muito cordial Mesmo porque, até porque, quando em 2008 tudo mudou E a banda realmente voltou Bastou dar um telefonema a todos Um timing certo, essa coisa do timing é impressionante Porque nunca ninguém tinha pensado Nunca tinha passado pela cabeça de nenhum de nós Que o Metalmorfose poderia voltar Veja bem Então em 2008 isso aconteceu Pois bem, tratando da curiosidade do dia Do canal Metalmorfose Quando a banda foi reformulada Nos anos 2000, em 2008 A nossa verdadeira motivação Era realmente lançar Aquela demo, a demo que ficou gravada Com Maldição, Minha Droga é o Metal, Rebeldia Que tinha ficado arquivada Nunca tinha visto a luz do dia E primeiro nós lançamos o Ultimato Nós lançamos ele em CD Como no formato original Como nunca tinha sido lançado E na sequência E na sequência O meu projeto era lançar a demo E eu fiz essa coletânea Eu juntei Tinha poucas músicas Seis músicas Eu juntei mais umas gravações ao vivo da época Inclusive umas curiosidades Como a nossa primeira demo E eu batizei o projeto de Maldição O CD Maldição é a demo Só que nessa compilação Eu também quis colocar Correntes Correntes era outra música Que só tinha sido lançada em vinil Em 1988 Ela nunca tinha visto uma versão Uma versão digital Então eu procurei o Celso Succovi Atrás dos arquivos Os arquivos originais Pra gente fazer a masterização Lançar em CD e tudo mais Então foi nessa ocasião Que eu fui na casa do Celso Estive com ele Conversando Ele me mostrou Big, vou te mostrar uma coisa Que eu acho que você não conhece Você nunca viu E ele me mostrou Uma versão Que era uma demo De Correntes Que tinha sido gravada Dois anos antes Foi gravada em 86 No mesmo estúdio que foi gravado A demo do Maldição Que é O estúdio master Não existe mais No Rio de Janeiro E ele gostava muito Ele disse Olha eu gosto muito dessa versão O solo é estendido Tem um solo maior Eu acho ela mais Legítima Do que aquela que foi produzida E lançada em disco Anos depois E eu também gostei muito Achei a versão Assim super legítima E eu falei Ok Vou colocar ela A gente incluiu ela No projeto Maldição Então a versão de Correntes Que está no CD Maldição Não é a oficial É a demo E o CD acabou sendo lançado Também foi um sucesso Felizmente E essa versão Demo acabou sendo conhecida Como a oficial Nos tempos modernos Porque a outra Nunca havia recebido Uma versão digital Bom Acontece que no ano De 2013 Me procuraram Da gravadora Neves O Alexandre Neves Querendo lançar O compacto De correntes original Fez um trabalho Muito bonito De réplica Não é a réplica Porque o original Era um EP Em 12 polegadas E ele fez todo um trabalho Para lançar em 7 polegadas Um compacto em vinil Mas ficou muito bonito A produção gráfica E tudo mais E ele me pediu O material O material em áudio Que eu já tinha salvado E tal E eu forneci O que eu tinha Eu esqueci Do detalhe O Neves Quando ouviu a música Falou André Tá tudo bonito Tudo legal Mas tem um problema Essa música Não é correntes Não é a correntes oficial Eu me lembrei imediatamente Falei Claro que não E tal Enfim Nós tiramos O material Do próprio vinil Foi todo Masterizado Trabalhado E tal Tratado E o compacto De correntes Foi lançado Como A réplica original Do material oficial Do EP correntes Então ele foi lançado Com a versão Que foi gravada No estúdio Transamerica Em São Paulo E produzida pelo Memê Então a curiosidade Do Metalmorfose É essa Nós temos Na verdade Duas correntes Uma que foi lançada Em vinil Originalmente em 88 Que depois foi relançada Em vinil Em 2013 E que não Tem relançamento Digital Seria a correntes Oficial E nós temos A corrente Demo Que foi lançada Essa sim Digitalmente No CD Maldição Que foi lançada Em 2009 Eu gostaria De apresentar Essas duas versões Para vocês E eu queria Que vocês me dissessem Qual é Que vocês preferem Se é a versão Comercial Do Memê Ou se é A versão Que o Celso Succov O compositor Da música Que está Em instrumento Metalmorfose Prefere Na verdade A diferença É pouca Vocês vão ver Me respondam Aí pelo e-mail Metalmorfose Ultimatum Arroba De e-mail Ponto com Quero saber Da opinião De vocês O link Tá aí Um abraço E até a próxima Valeu Tchau Tchau